Volto a falar com Natália Mendonça, que ao vivo no Balanço Geral, uma criança de 5 anos caiu do terceiro andar de um prédio em Aparecida de Goiânia. Como é que está essa criança, Natália? Olá, Ares. O estado de saúde do Matheus, que é o nome dessa criança, é considerado grave, viu? De acordo com informações da própria mãe, que acompanha o Matheus lá no UGOL, onde ele está internado na UTI pediátrica, na sexta-feira ela estava assistindo filme com ele, com outro irmãozinho do Matheus, quando eles começaram a brincar, foram para o quarto, e ali no quarto, por algum motivo, o Matheus acabou encostando na rede de proteção, aquela telinha de proteção que muitos pais colocam em casa, aliás, devem colocar, né, quem mora em apartamento. A família mora no terceiro andar de um prédio, no Jardim em Aparecida de Goiânia. O Matheus encostou nessa redinha, a rede não suportou, então ele acabou caindo na parte de baixo ali do prédio. Imediatamente a mãe desceu, pediu socorro, claro, no auge do desespero, né, o pessoal que estava ali no prédio também conseguiu pedir socorro. O Matheus foi levado, então, para o UGOL, segue em estado grave. De acordo com a mãe, agora, no período, nessa transição da manhã para tarde, né, no horário do almoço, ele faria um exame cerebral para tentar identificar como é que está a cabecinha dele, né, como é que é a situação dele. Mas, por enquanto, o estado de saúde dele é considerado grave. A gente faz um alerta, inclusive, em relação a essas redinhas, que quem mora em apartamento, até mesmo quem mora em casa, que tem janela no quarto da criança, tem que colocar. Porque criança é curiosa, às vezes, brincando mesmo, pode acontecer de subir em alguma coisa, tentar se apoiar ali com as costas e a rede não suportar. E, além de colocar, tem que fazer a manutenção. No primeiro momento em que essa rede é colocada, ela deve suportar até 50 quilos, depois de um período de uso, deve suportar até 32 quilos. De acordo com informações da própria mãe do Matheus, ele tem cerca de 20 quilos. E, mesmo assim, mesmo sendo considerado leve, né, ou seja, deveria suportar, a rede não suportou. Então, tem que ficar atento mesmo, porque esse tipo de acidente, infelizmente, pode acontecer quando se trata de criança. Olá, Ares. É, e, além de tudo, né, Natália, comprar um material de boa qualidade. Cuidado com essas coisas. Outro dia mesmo eu vi uma dessas redinhas que a pessoa comprou pela internet, veio da China, não tem selo de metro, não tem selo de qualidade, tem nada, né. Veio aquela que elas comprou em um aplicativo da China, chegou sem nem controle das autoridades brasileiras, você não sabe como isso foi feito e tudo mais. Então, é preciso ficar atento sobre a qualidade do material, fazer revisão, trocar, e, principalmente, evitar até móveis, né, que permitam ali a criança subir, talvez, ali para fazer, para se envolver no acidente. Então, muita oração para essa criança, muita oração para o Matheus. A gente pede para Deus abençoar os médicos e o tratamento aí, que essa criança realmente se recupere rapidinho e essa família possa comemorar mais uma vitória, mais um milagre aí, tá bom?